É teu povo, aqui presente, todos numa sua voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim és digno, de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo, aqui presente, todos numa sua voz. Declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim és digno, de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, Senhor. Pois és santo, sim és digno, de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Oh, 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 oh Nós exaltamos o nome de Jesus Exaltamos Teu doce nome Pelo amor Pelo amor, pela cruz Por Teu Filho Jesus Pois é santo Sim, é digno De louvor e de ser adorado És bondoso Pai querido Entre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor Diga mais uma vez, bem forte Pois é santo Pois é santo Sim, é digno De louvor e de ser adorado És bondoso Pai querido Entre todas as coisas Tu és verdadeiro Graças ao Senhor Graças ao Senhor Pai querido